Como é triste lembrar E te amei É mais triste saber que é de outro Fiz de tudo pra viver feliz Mas a mim ela só deu desgosto Quando lembro os momentos de alegria Que feliz a teu lado passei Hoje é triste e me sinto sozinho Sem amor, sem carinho Sem ti eu morrei Os teus doces carinhos Eu tenho desejos Meu ex-amorzinho Recordo os teus beijos Nós dois juntinhos Brincando de amor Hoje estou sofrendo Um martírio de dor Não te orgulhes por quê? Não te orgulhes por quê? Sou pobre Sou pobre Não te orgulhes por ter mais riqueza Você hoje irritou meu fracasso Amanhã chorarás de tristeza Te deixaste Te deixaste Porque Sou pobre Procuraste Quem tinha dinheiro Mas o mundo dá muitas voltas Um dia Um dia tu lembrarás Do teu amor primeiro Os teus doces carinhos Eu tenho desejos Meu ex-amorzinho Recordo os teus beijos Nós dois juntinhos Brincando de amor Hoje estou sofrendo Um martírio de dor Um martírio de dor